O projeto foi criado com esse conceito da terra, do projeto em si e da terra também, ser coletivos, não existe individualização de terreno. Então as pessoas têm que compreender o porquê disso, porque esse fato de você ter a terra coletiva, isso faz com que as pessoas aumentem a convivência, aumentem a consciência que o trabalho, não existe uma competição entre as diversas pessoas que participam. Todo o trabalho, toda a energia, todo o recurso do grupo é aplicado no projeto coletivo, nas construções a princípio coletivas, na produção de alimentos que é coletivo e etc. Isso é justamente em função do que a gente já falou, é para criar um novo modelo. A gente está num modelo de competição, de individualismo, de egoísmo. E a gente está criando uma comunidade autossustentável, não para criar um espaço encantador no meio da natureza, para que poucas pessoas se beneficiem dele. A gente está criando também para propor um novo modelo de sociedade. Esse novo modelo de sociedade não pode repetir os mesmos erros do sistema que a gente vive, que a gente tanto reclama e critica e quer mudar. Então, esse aspecto coletivo. Isso é uma grande dificuldade, as pessoas não estão acostumadas. Até, por exemplo, quando o projeto vai começar, em que as pessoas, os membros fundadores, vão pegar poupanças individuais e aplicar na compra coletiva da terra, isso é uma coisa difícil, porque as pessoas não estão acostumadas. Elas acham que, como elas estão botando dinheiro, meu dinheiro eu tenho que aplicar num terreno meu individualizado. Então, são obstáculos, são dificuldades que a gente naturalmente encontra no processo. Mas não adianta fazer coisas que a gente sabe onde vão dar, porque a gente vive atualmente isso. Não adianta repetir os mesmos erros. Então, a ideia é essa. O fato também do terreno ser coletivo, ele é interessante porque... Não é isso que eu queria dizer. Uma grande dificuldade que a gente encontra no grupo que a gente iniciou no Facebook para esse projeto de comunidade autossustentável é que a maioria das pessoas que vêm participar, elas vêm com esse conceito de terreno individualizado. Por quê? Porque, na verdade, praticamente todas as ecovilas ou comunidades que surgem, elas surgem com esse esquema. Isso é compreensível. Por quê? Porque, como existe uma grande dificuldade das pessoas entenderem esse novo conceito, que é o conceito coletivo, o grupo principal que está querendo criar a comunidade acaba desistindo desse processo e a pessoa, uma ou algumas pessoas que tenham mais dinheiro elas acabam comprando sozinhas a terra e dividindo essa terra e vendendo o terreno depois para criar a comunidade. E aí você acaba criando uma comunidade com divisão de terrenos privativos, o que não é, no nosso entender, uma coisa ideal. Por quê? Porque um dos problemas que acontece é que a pessoa tendo o próprio terreno, o próprio sítio, a própria casa, ela vai aplicar como somos pessoas individualistas, egoístas e que não estamos acostumados com esse senso coletivo, com essa autogestão, com essa discussão, com essa tomada de decisão em consenso. A primeira divergência que acontece é que a pessoa simplesmente fecha a porteira do sítio dela e desiste do projeto coletivo e às vezes, mesmo sem ter problema nenhum, ela já não participa do projeto coletivo porque todo o tempo dela é aplicado no projeto individual dela, no sítio dela. Então, ela vai fazer a horta dela, ela vai fazer a piscina dela, ela vai fazer a churrasqueira dela, primeiro, para depois pensar em construir o projeto coletivo. E esse depois nunca chega, porque as pessoas não têm tempo e acabam não... Esse projeto coletivo, que era o conceito bonito, inicial, do projeto de comunidade, acaba morrendo. E muitas vezes até as pessoas não fazem nada, nem mesmo nos terrenos delas privativos, individuais. Por quê? Porque elas têm a escritura da terra, elas têm a propriedade. Então, você não tem como, mesmo com o estatuto, com o acordo inicial, você não tem como obrigar essas pessoas a nada e até porque elas têm a própria propriedade. E, às vezes, em discussões, em conflitos, em casos extremos, essas pessoas até vendem suas propriedades individuais e o projeto acaba morrendo ou virando um condomínio de luxo no meio da natureza, o que também não é o objetivo. Um outro problema que acontece quando as terras são individualizadas é a especulação, que é um problema sério que a gente vive nas cidades. Então, a pessoa entra no projeto, contribui com uma cota de 20 mil reais e aquela terra se valoriza ao longo de 5, 10 anos e, no final desse período, ela decide vender a própria terra, que é privativa e da qual ela tem uma escritura e ela tem todo o direito de vender e ela especula sobre a terra e vende por um milhão. E aí vem uma pessoa que não participou em nada da discussão inicial do projeto de comunidade e chega ali e fala não, eu não tenho o mínimo interesse em fazer projetos autossustentáveis, etc. E todo aquele projeto inicial acaba em função desses problemas. Então, por isso que a gente tem esse conceito inicial de o terreno ser coletivo comprado pela associação que é formada pelos membros fundadores da comunidade autossustentável. que é um milhão que é um a senhora em meio que saia que são um osso que é um film de formação Obrigado.